Cada pessoa é de um jeito e eu digo como sou eu Divido com as pessoas aquilo que Deus me deu Me guio pelo costume de só mexer no que é meu Como dor que Deus me deu eu não faço papel de otário Só vivo do meu trabalho pra ganhar o meu salário Manso por obrigação e valente se necessário Respeito o adversário desde da pequena idade Trabalho em prol do futuro e da minha felicidade Se consegui pouca coisa, mas foi dizendo a verdade Vivo com simplicidade, mas não sei viver à toa Trato bem o semelhante, por isso Deus me abençoa E o que eu não quero pra mim, não dou pra outra pessoa Sou daquele que perdoa, alguém que me roga praga Um ombro que sempre escora, uma mão que sempre afaga Um modo que desprova e um tipo que compra e vai Sou homem que não estraga os amigos mais leais Tenho amor por meus irmãos, igualmente por meus pais Que eu não troco o amor deles por um milhão de reais Procuro viver em paz, é só isso que eu procuro Vou construindo amizades, tentando derrubar muro Que um homem bem preparado não tem medo do futuro No que eu digo eu sou seguro, porque meu eu não desiste Eu não sou religioso, mas creio que Deus existe Com minha alegria alegro aquele que tiver triste Levo o que melhor existe da cultura em seu jardim Lutando e erguendo pontes do começo até do fim Para acessar as pessoas que estão distantes de mim Eu não gosto do que é ruim, que eu só exerço a bondade O meu serviço é completo, não faço pela metade No mundo não tem quem tire a minha felicidade Respeito a sociedade, abomino o preconceito Sei que tenho algumas falhas, porque ninguém é perfeito Mas procuro corrigi-los, irei morrer desviando Todo mundo tem defeito, mas é fácil consertar A minha vida é assim e em tudo quanto é lugar Só ajo dessa maneira e não pretendo não Cantar é o meu destino que eu nasci repentista Tenho nome em toda lista porque sou mesmo divino A viola que eu afino ninguém vai desafinar E um verso que fabricar duvido ter correção Onde eu coloco o morango e o rio da alguém a rio Sou dessa forma também e em diferentes setores Os maiores dos cantadores que nasceu pra cantar bem Eu não ataco ninguém, mas seu discípulo atacar Você pode encomendar a mortalha e o cachango Onde eu coloco o morango, ninguém consegue agarrar Sou um poeta estupendo, bem melhor que os demais Ganhando os bons festivais, porque diversa eu entendo Eu só sei cantar correndo como Ferrari ou Jaguar E quem tentar me parar vai sofrer decepção Onde eu coloco o morango, ninguém consegue agarrar Em práticas e teorias, na verdade eu jogo duro Eu adivinho o futuro da maneira do Messias É comum nas cantorias, um cantador me insultar Mas sempre vem terminar na palma da minha mão Onde eu coloco o morango, ninguém consegue agarrar Eu sou mesmo genial, basteando essa bandeira Na história brasileira e na história universal Se você for história em geral, ninguém pode me imitar Eu também sei ensinar, quem quiser peça a lição Onde eu coloco o morango, ninguém consegue agarrar Gigante é meu apelido, em todo canto de passo Estreitando seu espaço e gritando em seu ouvido Disse que o fôlego é comprido e que você sabe nadar Mas é melhor não entrar, que a praia tem tubarão Onde eu coloco o morango, ninguém consegue agarrar Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu vambora Pra povo de Pernambuco, hoje aqui eu dei um show O programa terminou porque já chegou a hora Dou adeus e caio fora, mas volta aqui qualquer dia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Onde eu coloco o morango, quer ir, mas eu vambora Música O Brasil é o país que eu vivo desde menino As estradas que eu trafego e a viola que eu afino E levo comigo o orgulho de cantador nordestino Eu também sou nordestino como o poicês do rumão Minha música é o chachado, meu herói foi campeão Já a poesia eu levo na mente e no coração Eu só divulgo o baião e o forró do seu compasso Pra quem gosta de aventura um folheto de cangaço Deixo as marcas nordestinas em todo canto que faz Eu também busco um espaço pra poder passar no teste O meu peço é Sanharó, a região é a creste O estado é Pernambuco e o meu lugar o nordeste A minha alma se veste na Micarã de Campina O rezado do sertão na carranca em Petrolina Exibo sem maquiagem em minha cara nordestina É o porró de Campina e de Caruaro também Que eu defendo aonde eu for e que eu cultivo muito bem Eu não vou dar nota 10 se o nordeste é nota 100 O sonho é o que o povo vem e olha nos bacamarteiros Dança quadrilhas juninas, acompanha violeiros Mas também tem as emissões e as viagens de rumores Pinto, coloco, monteiro, um repentista de glória Nazio cordel e repete, também levo na memória Mais um capítulo que eu boto no livro da minha história Beleza! Sextilhas bonitas, Gatando Marcos, esse jovem grande cantador Com esse profissional, o professor Raimundo Caetano Casa de Taipa, de Barro, Cibó e Vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de Taipa, de Barro, Cibó e Vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Eu fui criado numa casinha singela Não tinha nada de bela, não tinha nada de bela Mas a minha educação foi bem melhor do que numa faculdade Porque meus pais, na verdade, me deram a melhor lição Casa de Taipa, de Barro, Cibó e Vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de Taipa, de Barro, Cibó e Vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Naquela Um ano que começou à me dizer, só já perceberam isso Que até vem isso Pegou a Lim muro, pois eu vi Fez do Parro, Cibó e Vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto